Tenho o prazer de fazer com essa dupla aí, com o Valdeck, nosso presidente da Frente Mista em defesa da comunicação popular, da qual nós também fazemos parte, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu, presidenta da Comissão do Trabalho, o Valdeck também acompanha bastante essa temática. A gente quer agradecer imensamente aos trabalhadores e trabalhadoras da EBC, que estão firmes nessa luta em defesa da memória, da cultura, da história, das artes, da nossa própria identidade, né, Berta? Então, essa audiência, vejo aqui, doutora Helena Teodoro, tô sem óculos, gente. A gente não tá ouvindo, ela já tá falando, ó. Isso, tô falando já. Nós estamos sem áudio do local. Só pedir cuidado aí, quem tá no modo remoto, né, quem tá na técnica pra mutar. Obrigada. Eu já quero convidar nosso querido Paulo Jerônimo para nos ajudar aqui a compor a mesa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, também a Virgínia Berriel, para já vir para cá, estar conosco e darmos abertura à nossa audiência pública de hoje. Vou pedir aqui a ajuda do Valdec também, para nos ajudar na hora de tomar aquele copo d'água. E nessa condução tão importante, também sempre ao lado aí dos trabalhadores e trabalhadoras. Bom, essa audiência, como eu disse inicialmente, dando já abertura oficial a ela, ela nasce da luta dos trabalhadores e trabalhadoras da EBC. Ah, o Leonel querido, já tá aí? Tá aqui, ó. Vocês deixaram o Leonel de fora, né, gente? Vocês são fora. Aguerrido, companheira. Voltando ao início, a gente faz essa audiência a partir da provocação dos trabalhadores e trabalhadores da EBC, nós estivemos presentes em alguns dos piquetes e das mobilizações e manifestações feitas pelos trabalhadores e trabalhadoras, denunciando a situação de calamidade, eu diria, tanto da Rádio MEC quanto da Rádio Nacional, o processo de assediamento dos seus profissionais, dos seus trabalhadores e trabalhadoras e o quanto o desmonte da cultura, o desmonte das empresas públicas na comunicação pública se traduz de maneira ainda mais violenta nesse momento de tantas fake news, né, de tantas mentiras e a necessidade de comunicar melhor para o nosso povo, quanto a garantia da memória e da identidade do nosso povo nesse momento, né, de tanta baixa autoestima, de tanta violência, são necessárias. Bom, um provérbio moçambicano diz que quando morre um velho na aldeia, perde-se uma biblioteca. A tradição oral presente em África e em boa parte da América Latina é repassada pelos idosos, que contam casos e experiências dos antepassados e impedem o apagamento da história. Nos tempos modernos, a rádio ocupa em parte esse papel. E verdade, eu sou comunicadora popular, fundei duas rádios comunitárias e sei o quanto para vários espaços, a rádio é o único lugar e a única forma de receber informação, né. Nos mais distantes rincões do Brasil, eu diria do Rio de Janeiro, há sempre alguém na cozinha, na sala ou no quintal, ouvindo uma música meio esquecida, um depoimento, uma notícia e o ensinamento do comunicador. Certos radialistas podem ser comparados ao que os estudiosos chamam, dizem, na cultura popular, chamaríamos de griôs. Bom, o óculos chegou, socorro. Agora eu vou ler melhor. Pessoa que é jovem há mais tempo, né, gente? Aquele que por meio da experiência de vida acumulou vasto conhecimento e tem prazer em repassá-los aos jovens. Assim, é o griô Rubem Confetti, 85 anos, palmas para o Rubem, radialista, jornalista, compositor e pesquisador de samba. Eu começo esse pronunciamento saudando o Rubem Confetti, empregado da Rádio Nacional, aqui do Rio de Janeiro, há 40 anos, que foi demitido covardemente. Bom, já soube que ele foi, será reconduzido ao seu posto. Mais uma vitória da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, sem o pagamento de nenhum direito trabalhista por parte da EBC. A empresa, no ato da sua demissão, usou subterfúgio da legislação alterada imoralmente pela reforma da Previdência, a deforma da Previdência, parte do golpe institucional que começou em 2015, né, e se concluiu em 2016, para descartar o que tem de mais precioso, seus empregados. Repudiamos a demissão de todas as pessoas com mais de 75 anos e colocamos a Comissão de Trabalho da Alerj à disposição. Se querem demitir, que paguem todos os direitos. nós agradecemos a presença de todos e todas, queremos agradecer a presença dos músicos aqui e dizer o quanto a presença de vocês nos alegra. Acho que todo mundo está ouvindo. Música é arte, mas é ato político. A gente sabe o quanto a música transforma. Ela... Acho que está todo mundo ouvindo, né? Como a música é transformadora. O quanto ela serve como voz de resistência, de luta, e o quanto ela pode curar também. Então, agradecer a presença magnífica de vocês aqui nessa manhã. A gente tem acompanhado de maneira muito preocupada o avanço da dilapidação do patrimônio público, como eu falei inicialmente, dos veículos de comunicação pública da EBC aqui no Rio de Janeiro, em especial as rádios MEC e a Rádio Nacional. Nós temos muito para ouvir sobre essas emissoras, com certeza, e várias perguntas para serem respondidas. Por que não migrar a MEC-AM para a FM, por exemplo? Já foi feito esse pedido à Anatel? Qual o plano da EBC para cobrir a ausência das emissoras no interior do nosso Estado, por exemplo? Nós estamos atentas ao patrimônio público de valor histórico e cultural, que está em risco, né? Infelizmente, nós sabemos que quase foram vendidos ou perdidos pela empresa a sede e os estúdios na Lapa, o acervo, o prédio da Rádio MEC, que fica na Praça da República, o da Rádio Nacional, na Praça Mão Ar. E nós queremos que a EBC se recomponha, recomponha esse patrimônio, que seus quadros voltem a ser referência, posto que nunca deixou de ocupar pela grandiosidade do seu legado, da memória afetiva do povo brasileiro, do povo do Estado do Rio de Janeiro. A Nacional e MEC são a própria história das rádios públicas no Brasil e estão intrinsecamente ligadas à história da música de concerto, como os nossos queridos músicos da Orquestra Sinfônica Nacional nos lembram hoje aqui. A comunicação pública... Pois não, vários desses músicos são reuniões da Rádio MEC, formados lá na Rádio MEC, já tive que conversar com isso. Isso é muito importante. A comunicação pública tem uma história. Após intensos debates entre a sociedade civil e setores governamentais, a EBC, criada em 2007 para dar materialidade ao artigo constitucional que trata sobre a complementariedade dos sistemas de comunicação, é fundamental. Então, com o surgimento da EBC como pressuposto de uma democracia que seria capaz de garantir a promoção dos direitos humanos, a educação e a cultura. A nossa expectativa, desde então, era que a EBC se consolidasse como um contraponto à mídia comercial, fundada pela elite brasileira escravocrata e até hoje gerida por descendentes dessa elite para atender os seus interesses. Também era esperado que os canais geridos pela estatal, na televisão, na rádio, na internet, estabelecessem parcerias capazes de fortalecer a mídia de caráter comunitário e educativo, historicamente alijadas do financiamento e no financiamento público. De lá para cá, nós acompanhamos a redução da representatividade na programação, a militarização no comando e a censura de conteúdos. Entre eles, as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, a agenda política das mulheres negras, a luta quilombola aqui no estado do Rio de Janeiro e o debate fundamental sobre o genocídio da juventude negra. Não admitimos que o racismo institucional presente nas redações das mídias comerciais também encontre abrigo na mídia pública. Eu aproveito para relembrar que também repudiamos a transmissão da novela da TV Record, Os Dez Mandamentos, de caráter religioso, além de racista, pela TV Brasil. Mas a comunicação pública só faz sentido se seus veículos estiverem no ar. Não podemos abrir mão de nenhuma frequência. É isso que vamos discutir aqui hoje. A manutenção da rádio MEC-AM e da rádio nacional no ar. Cobramos a manutenção delas na faixa M, com potência adequada, até que seja feita a migração plena para a faixa FM. E também queremos frequências no interior do estado do Rio de Janeiro para que nenhum ouvinte fique para trás. Hoje, a EBC, com sites de notícias, a TV Brasil, as rádios MEC-AM e FM, além da rádio nacional, empregam cerca de 400 profissionais. Não podemos abrir mão de nenhum desses empregos, pensando o Rio de Janeiro como referência na área cultural e audiovisual e do mais desesperador, né? O cenário de desemprego que vivemos aqui no Rio de Janeiro. A EBC respeite seus empregados e empregadas, uma população com acesso à informação ampla e a produtos culturais diversos. E por isso que lutamos. A educação e mais consciência dos seus direitos. A EBC não é do governo. A EBC é do povo. Muito bom. Quero saudar aqui também a presença do nosso sempre presente doutor João Batista Bertier, nosso querido companheiro sempre presente, promotor-geral do Ministério Público do Trabalho, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, sempre conosco aqui. Bom dia, tudo bem? Recebi aqui o deputado André Ciliano. Não estou conseguindo. Entrou? Ah, está no Zoom. Não consigo vê-lo aqui. Então, já que ele está no Zoom, eu inicio a audiência passando já por uma saudação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Ciliano. Não está mais, não? Então, já que ele não está, a gente passa para... Depois da orquestra, a gente já passa para as saudações, iniciando com o deputado Faldé Carnê. Bom dia. Nós estamos representando a Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense, que é a única orquestra federal funcional do Brasil ainda hoje é a única orquestra federal profissional do Brasil dedicada exclusivamente à música brasileira, à memória, à nossa cultura. E ela só existe porque existe uma Rádio Nacional e uma Rádio MEC. A Sinfônica Nacional, nos seus 20 primeiros anos, entre 60 e 80, foi a Sinfônica Nacional da Rádio MEC, e com músicos oriundos da Rádio Nacional. Então, essa luta é nossa, as rádios públicas são fundamentais para esse país, para a nossa cultura, para a memória, e para o fomento a novas produções artísticas. Então, a gente vai fazer duas obras aqui, o nosso maravilhoso Hino Nacional Brasileiro e o prelúdio das Baquenas 4, de Vila-Lobos. Aplausos. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?